Tira tchurum, tira tchurum, oh ah, oh ah Tira tchurum, tira tchurum, oh ah Na madrugada, abandonada Que não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora Porque você já me perdeu Teu mole pra caramba, tremendo o barcelão Tá toda arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo vai correr atrás de mim Teu mole pra caramba, tremendo o barcelão Tá toda arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo vai correr atrás de mim Tira tchurum, tira tchurum, oh ah, oh ah Tira tchurum, tira tchurum, oh ah Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora Porque você já me perdeu Teu mole pra caramba, tremendo o barcelão Tá toda arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo, oh 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 Teu mole pra caramba, tremendo o barcelão Tá toda arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo vai correr atrás de mim Tira tchurum, tira tchurum, oh ah, oh ah Tira tchurum, tira tchurum, oh ah Tira tchurum, tira tchurum, oh ah, oh ah Tira tchurum, tira tchurum, oh ah Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah Oh ah, oh ah, oh ah Oh, ah